E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Chica do Literário. Fiquem à vontade, como sempre. E quero agradecer aí aos últimos inscritos que chegaram, que estão chegando aí. Tô muito feliz, muito mesmo. Sejam todos sempre muito bem-vindos, tá, gente? Deixem os comentários de vocês, me indiquem livros, eu sempre anoto as indicações de vocês. Leiam a descrição do vídeo, gente. Eu sempre peço pra vocês, porque às vezes a gente vê o vídeo e nem lembra, né? De dar uma olhadinha e às vezes tem algumas coisas, algumas informações importantes aí na descrição dos vídeos, tá? Minhas redes sociais, minha lista de desejo e canais que eu viesse, tá? Que eu sempre cito, né? Às vezes algum canal aqui, sempre que eu citar algum canal, algum vídeo de alguém, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá bom? No mais, fiquem à vontade. Sejam sempre muito bem-vindos. Mais um unboxing aí. Desculpa, gente, minha garganta não tá boa, tá? Provavelmente eu vou tossir um pouquinho durante o vídeo. Mas eu tinha que gravar, né? E tava ansiosa, porque já chegou, já tem uns dois, três dias. Esses dois pacotinhos aqui em casa. É, tô muito ansiosa, muito, muito, muito mesmo. Chegou no mesmo dia, mas chegou um de manhã e uma tarde. Aí eu até numerei aqui, porque tá bem parecido. Eu numerei pra poder abrir na ordem que chegou. Eu sou dessas, gente, eu tenho essas manias, tá? Ou na ordem que chegou, ou eu começo pelo menor, do menor pro maior, do mais fininho pro mais grosso. Então, eu tenho essas manias, tá, gente? Não repara, não. Imagino de quem seja, né? Vocês todos estão acompanhando aí os vídeos meus e de outras pessoas. Mas não tenho certeza, mas é claro que eu já imagino, né? De quem seja, vamos ver se eu vou tá certa. E vamos abrir, porque eu tô muito ansiosa, gente. Muito mesmo. Vou abrir, então, o primeiro que chegou, que chegou na parte da manhã. Muito ansiosa, gente. Muito, muito mesmo. Ai, meu Deus, vamos lá. É tão gostoso, né? Eu tô encantada, assim, com tantos presentes. Não só dessa brincadeira aí do PV, né? Desse mistério todo aí. Eles estão mandando coisas maravilhosas pra gente, pra mim, pros outros convidados, né? Da festa, digamos assim. Mas inscritos que me enviaram presentes também. Então, nossa, eu tô muito feliz, muito mesmo. Até hoje, assim, parece que eu não acredito que eu tenha ganhado tanta coisa maravilhosa. Graças a Deus, gente, ó. Ai, meu Deus, um tá embalado, o outro, não. Pra presente. Ai, meu Deus. Vou ter que ver o que não tá embalado primeiro. Vai ter que ser, né? Não vai ter jeito, não. E bilhete, hein, gente? Eu gosto de ler os bilhetes antes. Ó, tem um bilhete bem aqui por cima. Não, vários bilhetes. Olha. Ó. Aqui. Tem um pregado aqui. Deixa eu ver, porque algum deve ser o que tá falando o que que é. São dois livros, né, gente? Onde é que tá falando o que que é? Ó, esse último aqui, eu já sei que é o que tá falando que livro que é. Não vou olhar antes. São dois bilhetes. Número um, número dois. E deixa eu ver o que tá pregado aqui. Eu tô tentando ainda não ver o que tá por baixo, gente. É o número um mesmo. É. Vamos ver se vai ter só esses dois ou se vai ter mais algum por dentro. Eu vou ler primeiro esses dois, então. Ó, tem um que já tá bem apagadinho. Não os dois. Um e dois. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ansiedade. Um. A grande festa ao ar livre te convida agora a mergulhar fundo num tema que pode trazer muitos despertares. Muitos despertares. Abre aspas. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Fecha aspas. Nossa. Brindemos, pois, de PV. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Que isso, hein, PV? Ficou pesado agora, gente. Será que é a dica de algum dos livros? Se for, não sei qual é. Número dois. A sugestão agora é que você veja no YouTube o Curta. Francês, gente. Eu não sei. Não vou nem arriscar falar aqui o nome. Eu vou virar pra vocês aí. Vou deixar escrito se eu lembrar. No canal. Los Mejores Cortos. Cortos. E depois nos diga num short ou vídeo o que achou e indique um livro que remeta ao Curta. Hum, até breve. Beijos de PV. Ai, 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 hein? Deixa eu ver se vai dar pra vocês lerem aí o nome do Curta. Se eu lembrar, eu deixo escrito aí, gente. No vídeo. Pra vocês irem ver também. Eles indicaram um outro Curta pra gente na Semana das Crianças. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Foi uma indicação maravilhosa. Então, isso com certeza vai ser bom também. Ai, gente. Vamos lá. Ó. Vou ter que ver o de baixo primeiro. Não vai ter jeito, né? Vamos lá. Vou tirar o que tem brulhado pra gente ver o que tem aqui de baixo. Ah, meu Deus. Gente, pegar a arganta, eu não tô podendo nem gritar, nem comemorar direito. Meu Deus. Mais um pra minha coleção. Stephen King Joyland. Nossa. Esse aqui tem um tempinho já que tá na minha lista, gente. Que maravilha. Mais um do Stephen King. Ó, coisa boa. Nossa, gente. Eu não tô podendo gritar muito, comemorar muito. Minha garganta tá muito ruim. Muito ruim. Ai, que delícia. Que legal. Gente, é muito louca a capa. Era um parque de diversão, né? Se não me engano, que se passa a história. Um pequeno conselho. Nossa aventura. Na roda gigante em uma noite chuvosa. É isso mesmo. Intenso e cativante. A narrativa promissora e a montanha russa emocional na vida de um jovem rapaz fazem de Joyland. Um prêmio que vale todas as suas fichas. Um livro imperdível para os fãs de King. Nossa, deve ser muito bom. Uma das histórias mais bem escritas de King. Profunda, divertida, cheia de reviravoltas. Despretenciosa e, por fim, arrasadoramente triste. Nossa, que legal. Editora suma, né? Claro. Cheirinho. Ai, delícia. Muito bom. Ô, cheiro bom. Minhas orelhinhas aqui. Ai, que legal. Ele é fininho, gente. Dá pra ler rápido, hein? Duzentos e trinta e sete páginas. Diagramação muito boa. Muito boa mesmo. Que legal, gente. Nossa, PV. Obrigada. Obrigada mesmo. Vocês estão me ajudando demais na minha coleção aí do King. Meu Deus. Que legal. Que legal. Que legal. Obrigada. Adorei. Adorei. Amei. Ai, meu Deus. Olha pro que tá embrulhado então agora, gente. É o mesmo bilhetinho. Mesmo do primeiro. Depois eu tenho que arrumar os bilhetinhos aqui pra colocar dentro dos livros. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ansiedade. Que ansiedade. Gente, eu não olho minha lista de desejo. Eu não. Eu gosto da surpresa. Tem gente que põe a opção do livro sair da lista, né? Tem a opção de quando a pessoa te dá de presente, o livro sair da lista. Automaticamente. Eu não marquei essa opção. Porque eu gosto da surpresa. Como eu olho sempre a minha lista, então não seria surpresa, né? Eu gosto da surpresa, então eu não olho. Mas assim que eu ganho, assim que eu termino, né? No caso, terminar de gravar. Eu vou lá e retiro os livros da lista pra poder não ocorrer. Não acontecer de eu ganhar repetido, né? Ai, vamos lá. Ai, que fofo! Gente, tem um tempão que eu pus esse livro na minha lista. Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. E um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Que lindo! Não sei se tem muito tempo, gente, que eu coloquei na minha lista. Muito tempo mesmo. Que fofo! Eu tinha muita curiosidade. Foi algum canal que eu ouvi indicando. Não vou lembrar qual agora, porque vocês sabem que eu tenho a cabeça muito ruim, né? Ai, que lindo! Orelhinha... Opa! Tem alguma coisa aqui dentro, gente. Peraí. Ó. Ah, é um folhetinho com propaganda. É da editora... Sextante. Editora Sextante. Orelhinha aqui, orelhinha... Ah, tem a autora aqui, a Ana Cláudia. Ó, ela é bem jovem. Que lindo! Cheirinho. Gostoso. Ai, que máximo! Ó. É confortável até. A diagramação bem confortável. Muito bacana. Sobre a arte de ganhar, existem muitas lições. Mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso. Mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento. Quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. É a frase que tá no bilhete. Muito bom, gente. Gente, eu gosto demais de livro desse tipo. Muito bom mesmo. O processo ativo de morrer e a dissolução dos quatro elementos. Olha só. Nossa, parece que vai ser muito bom. Muito bom. Adorei, adorei. Nossa, que bacana. Que bacana. Também vou ler rapidinho, com certeza. Duzentos e vinte e duas páginas. Amei. Amei, PV. Nossa, que lindo. Que lindo. Amei demais. Nossa. Olha só, gente. Dois super presentes. Super presentes. Meu Deus. Vamos pro próximo pacote, gente. Vamos ver se é do PV também, né? Acredito que seja. Acredito que sim. Gente, eu vou precisar de outra estante já. Eu comprei essa aqui tem pouco tempo. E já não vai caber. A maioria desses livros que eu ganhei esse ano já estão fora da estante. É. Vou precisar já de outra estante. Quando eu puder. Quando eu puder comprar. Vamos lá. Gente, mas tá... Esse tá bem embalado. Ai, meu Deus. Engulhadinho. Ai, meu Deus. Ansiosa, ansiosa. Bilhete, bilhete, bilhetes. Ai, senhor. O que tá em cima é o que tá falando. Qual a hora que é. Deixa eu tirar. Não quero ver. Esse não tá numerado. Então, deve ser um bilhete só. Eita, que esse é grosso, gente. Esse parece que é bem grossinho. Ai, meu Deus. Tem outro aqui. Deixa eu ver se é o mesmo bilhete que tá pregado aqui, gente. É o mesmo bilhetinho. Deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus. Abre aspas. Deus sabe que nunca precisamos ter vergonha de nossas lágrimas, pois elas são a chuva sobre a poeira ofuscante da terra. Ai, será que é a dica do que que tem aqui, gente? Se for, não sei. Ai, meu Deus. Indique num short ou vídeo um livro que lhe emocionou ou lhe fez chorar. Ai, meu Deus. Beijos de PV. Ah, PV. Obrigada. Nossa, essa vai ser difícil. Teve alguns que me emocionaram e me fizeram chorar. Mas eu vou gravar. Vou gravar assim, com certeza. Ai, meu Deus. Vamos lá. Mesmo bilhetinho aqui, tá, gente? Vou tirar aqui pra poder abrir. Ai, meu Deus. Tá bem grosso esse. Nossa, o que que tem aqui dentro, meu Deus. Deve ser o livro dessa que tem essa citação, né? Mas eu não sei qual que é. Mas amei a citação. Gente, escuta. A garganta não tá de mão. Gente, é grosso mesmo. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Meu Deus. Gente, não acredito nisso. Grandes esperanças do Charles Dickens. Gente do céu. Penguin. Clássicos da Penguin. Gente, é meu primeiro livro da Penguin. Que todo mundo fala tão bem. Tão bem. Todo mundo ama a Penguin. Ai, eu coloquei na minha lista esse livro nessa edição, né? Porque eu fiquei bem curiosa. Gente, eu queria tanto esse livro. Tanto. Há pouco tempo o Carlos fez resenha dele. No canal. É mesmo. Olha, ainda bem que eu lembrei. Vou deixar aí pra vocês o link do vídeo dele. Ele fez um vídeo maravilhoso falando sobre essa obra. Só que eu já tinha colocado o livro na minha lista, né? Mas me deixou mais curiosa ainda. Pra ler. Nossa Senhora. Meu Deus. Não tô acreditando. Que coisa mais linda, gente. Ele é bem grossinho. Olha o cheiro. Tô sentindo de longe. Nossa, é muito cheiroso. Gente, que delícia. Vamos ver a dica da diagramação. Eita, é um pouquinho apertada. Ó, ele não tem orelhinha, mas não tem problema. Porque todo mundo fala muito bem, né? A Penny é um seu da Companhia das Letras, né? Nossa, gente. Eu tava muito curiosa. Tô muito curiosa pra conhecer. Deixa eu ver quantas páginas. 702 páginas. Meu Deus, que presentão. Deixa eu ler alguma coisinha aqui pra vocês. Considerado por muitos críticos, o principal romance de Charles John Huffman Dickens, Grandes Esperanças, conta a história de Pip, um órfão de família humilde, que ao receber uma herança, renega o passado e muda-se para Londres para tentar inserir-se na alta sociedade. Saudado por autores como Bernard Shaw e J.K. Chesterton, pela perfeição narrativa, esse romance discute na figura do protagonista a imoralidade, a culpa, o desejo e a desilusão. Não vou ler mais, não, pra não ficar muito grande. Gente, tradução de Paulo Henrique Brito. Deve ser muito bom. Nossa, eu amei a resenha que o Carlos fez. Ficou muito bom, gente. Vocês têm que ver o vídeo dele sobre esse livro. Tô encantada. Tô encantada. Nossa. Gente, como que eu vou fazer ano que vem pra fazer minha meta, pelo amor de Deus? Como que eu vou conseguir fazer a minha meta de leitura de 2024? Com esse monte de livro maravilhoso que eu tô ganhando. Vai ser muito difícil. Fora os que eu já tinha ganhado também. Tem alguns que eu não li ainda. Meu Deus. PV. Obrigada. Vou gravar os shorts respondendo o que vocês pediram. Vou postar o mais breve possível. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente os shorts eu já vou ter postado. Olha isso, gente. Três super presentes de uma vez só. Meu Deus. Eu tô encantada. Tô muito encantada. Obrigada. Obrigada, PV. De coração. Nossa. Obrigada mesmo. Tô muito encantada. Ah, eu queria até gritar mais, mas não posso. Por causa da minha garganta, eu não tô conseguindo. Gente do céu. Tô amando. Tô amando isso. Não só pelos presentes, mas eles estão mandando muitas coisas bacanas. Estão mandando, comunicando com a gente por e-mails, mandando algumas brincadeiras. E tá muito legal. Tá muito legal. Estimula muito. Incentiva muito a gente, né? No canal. E, nossa. Sem palavras. PV, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu nunca sei como agradecer o suficiente a vocês. pelos presentes maravilhosos. Por terem me convidado pra essa festa maravilhosa, né? E, enfim. Com pessoas maravilhosas que eu adoro também. Todos. Todos que estão participando. Eu amo demais. Ai, gente. Nossa. Ai. Agora, deixa aí, gente. Nos comentários pra mim. Tá? O que vocês acharam? Quais desses que vocês já leram? E, enfim. Comentem. 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 Vou amar ler os comentários de vocês. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Eu, como sempre. Muito tagarela, né? E, obrigada pela companhia até agora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, obrigada, PV. Mais uma vez. Amei os presentes. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.